Just wanna make you feel good Não, foge do gostei, essa é a verdade Foge, foge Não, foge do gostei não, já gostei pra mim aqui no vídeo Não, 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 gostei Espera, espera Dá pra fechar a porta? Não, não dá não Ai meu Deus, que isso? É um intervalo? Tem um policial ali, Cali, Cali, cadê você? Cuidado, cuidado Cuidado, aqui não é saída não Aqui não é saída não, é isso que eu ia falar agora Ai papai, eu... Ai, dá pra gente ficar agachado Pra cá Ai meu Deus, o cara tá vindo com a gente A gente tem que achar a saída? Aqui é a quadra, aqui é a quadra Ó, tá chegando um helicóptero aí, Spock Cadê? Olha pra cima Vambora, cadê o helicróis? Ele tá parando, ele tá parando, vai, 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 vai Não, aperta aí, aperta aí Ah, Loki, o veículo tá aqui Ele tá fechado o veículo Ai, nossa Mano O veículo foi Vai, Spock Nossa, afogando sobrepilotar não, velho O cara não tá sabendo pilotar, vai Será que ele tá aqui? O meu tá... Ai, aqui não sai Aperta Não, aqui não é a saída Calma aí, sai Nossa, eu não consigo isso aí Ele tá falando que o avião tá fechado Ai, ai Ah não, fui, agora foi Agora foi Boa, você tá aqui, Spock? Fui, fui Tô sentado no helicóptero Boa Vai Boa Vai Mano, tem um policial do meu lado, velho Nossa, eu pulei, eu pulei Tem um policial do meu lado Eu pulei de paraquedas Ah, não tem, eu tenho, eu tenho outra aqui Eu vou pegar outra, vou pegar outra Sai, sai daqui E agora, o que eu faço? Tô aqui No helicóptero Ah, entrei Boa Não Ai, vai, vai Ô, o cara não sabe pilotar isso daqui não, Cauê Boa O cara tá fugindo, Spock Tô conseguindo fugir, Spock Falou Mano, o Cauê vai embora primeiro que eu, mano Não, Spock Eu acho que eu não sei se eu vou conseguir não, mas Mano, tem um carro ali Será que eu consigo pegar o carro? Mano, o cara vai me levar pra cidade, mano Aê, eu consegui escapar Eu consegui escapar, Spock Eu consegui escapar Eu já tô lá de fora Tô indo pra cidade Ah, consegui escapar, moleque Aqui, ó, aqui, ó Vamos aqui, ó Spock, eu tô aqui Aê, uhul Consegui, eu consegui escapar É, agora a gente pode roubar aquele carro ali Vem, vem, vem Porque a gente é malvado Eu vou pegar aquele carro ali e sair no peão Vai, vai, eu vou deixar você dirigir Caraca, olha o carrão, velho Dá pra entrar? Ah, não Eu não sei Oxi Peraí, peraí, peraí Ô, galera Ô, ô Entra, cara, entra, entra Vai, vai Caraca, olha o Spock Vamos embora, moleque Vamos embora Mas deixou o cara, mano Que brecha Eu tô com dó do cara, velho A gente deixou ele, velho, pra trás Ele tá vindo? Deixa eu dar resinho Não, não dá, não dá mais pra... Não, mano, vamos até onde dá, velho Eu vou lá pra... É, vamos lá, a galera A gente tá escapando aí Caraca, a gente foi muito longe Agora é impossível de alguém pegar a gente Não Ai Nossa Nossa Que isso, cara Tão chegando a cidade Perseguição Alguém tá atrás da gente Tão atrás da gente? Ai, meu Deus Alguém tá atrás da gente, Spock Corre, corre Ai, moleque Tá muito... Ai, ele tá vindo um carro azul Um carro azul Vai, 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 vai Meu Deus do céu Corre Ai Tô indo embora Tô indo embora Vamos pra Las Vegas Mano Ai Mano Caraca, vem, 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 Spock Vem, vem, vem Boa, boa, boa Ali é a cidade Galera, tamo conseguindo Uhul Ali é a cidade Vamos ver se a gente acha coisas Mano, eu sei de uma coisa, velho Eu já tô muito feliz Porque a gente conseguiu escapar já da prisão impossível E ó, a galera tá ali, ó Ó, pegaram mais carro Ô, peraí, peraí, Spock Ô, louco Nossa Peraí Olha esse carro aqui É 100 dólares Caraca, é 100 mil Tem dinheiro não, Cauê? Não, eu tô pobre Ai, tô tirando de mim, Spock Vem, 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 vem Pera Entra no carro aqui, Cauê Não Ah, eu fui preso, Spock Spock, eu fui preso Mano, o Cauê foi preso, galera Não entrei na água Não, 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 não Mano, capotei meu carro, velho Pera, Cacá Tô, tô, tô Mano Tem uma garagem ali Você voltou pra delegacia? É, voltei Ô, tristeza Ô, tristeza Desculpa Eu tô, não, eu tô Eu tô na reabilitação aqui Eu tô pagando Pelo que eu fiz, né Isso, tem que pagar pelos seus erros, Cauê Me perdoa Você foi preso por Mas você tá fugindo também, safado Você foi preso por roubar a bundão doce Ah, eu fui preso Eu tô Ah, eu Ah, tô trechado Eu vou tentar, galera, pegar mais um carro Peraí Ó, um camarão amarelo ali Eu vou aqui, ó Por dentro da cidade, Cauê Mano, eu tô triste, mano Eu tô triste Vou abrir, vamos ver Open Vamos ver o que vai vir Nossa, lá, ó Rodando a caixinha, mano O que vai vir, o que vai vir O que, 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 o que Eu não entendi nada aqui Olha, ganhou Ai, meu Deus Eu tô triste Eu tô Eu não consegui mais Nossa, peraí Fugiu? Abriu aqui pra mim, mano Ô, louco Agora eu tô fugindo Mano, passou um carro de polícia milhares aqui Mano, um helicóptero, velho Cara, eu vou tentar pegar outro helicóptero É minha chance É minha chance de pegar outro helicóptero Aqui Aqui, ó Tem um banco aqui Calma Olha, open Vamos abrir Deixa eu ver Nossa, eu posso abrir um baú Abre o baú, Spock Você pode abrir um cofre Eu abri, eu abri Ah Ah, eu ganhei ordem Eu tô com o carro da polícia, Cauê Ah Eu ganhei um orgem O que que é orgem? Não sei não Deixa eu ver pra onde que é a delegacia Deixa eu ver Eu não sei pra onde que é a prisão Onde você tá? Eu tô Peraí É, eu tô Não, eu tô de volta aqui Eu tô lá em cima de novo Tentando pegar Pegar o helicóptero É que eu tava vendo de trocar de time Eu acho que eu vou trocar de time, hein Deixa eu ver como é que tá Eu acho que eu vou trocar de time, hein Eu vou ser policial agora Aí Pronto Agora eu sou policial, Spock O cara entrou dentro do carro comigo e foi embora, mano Nossa, eu tenho arma de choque também Thanks, man Olha lá o cara me agradecendo, velho Cara, meu carro é muito... O meu carro é muito rápido Calma, eu vou fazer o seguinte Eu vou fugir Nossa, o policial me bateu Eu vou fugir E vou pra casa, mano Vou pra casa Nossa Eu vou pegar o Spock 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 Se você voltar pra cá Eu te pegarei Mano, impossível, mano Impossível, impossível Eu piloto muito, mano Eu vou te pegar, Spock Tô indo aí Eu piloto muito, mano Não, eu bati Eu piloto muito, mano O meu carro é o mais rápido de todos Meu Deus, é sério É muito rápido Nossa O cara tá roubando o banco Não, não, não Ah, ele tá roubando o banco O caminho pra ir embora é por aqui mesmo, mano Opa Desvia daqui Desvia aqui Não Morra Eita, mentira Fui preso, mano Não Mas, galera Fui preso, mano Voltei pra cela É isso Eu tenho que pagar pelos meus erros Tô triste Se vocês gostaram desse vídeo, galera Não se esqueçam de apoiar Deixar o seu gostei aqui embaixo Deixa o gostei Se inscreve no canal do Kaká E tamo junto até depois do fim, né, Kaká? Tamo junto sempre É isso Um forte abraço Falou Falou